E aí, meu amor! Muito obrigada! Imagina, mas você tá uma caramba! Olha, não goi lá, meu cabelo! Pra me estragar? Ai, você é tão linda, né? Ah, olha lá! Nossa, você é muito bonita! Você é muito bonita! Você é muito bonita, eu tô passada! E alta, né? Nossa! Pra ela ser modelo! Que tudo! Vou drogar de roupa, comer! Vou drogar de roupa! Mas eu vi que tá achando muito mesmo! Graças a Deus! Rezão! É uma roda de oração! Como é que é pra parar junto? Tem que tacar ovos pela casa? Ah, é? É, o irmão fez uns negócios! Tem que botar ovo no negocinho! E aí, para! Eu acho que é pra parar! Muito obrigada, tá? Imagina! Você é belíssima! Eu tô passada! Gente, Deus abençoe vocês, viu? Obrigada! Estamos trabalhando no S20! Nosso sucesso! Eu tô muito feliz que você aceitou! Você é sucesso demais no Brasil! Merece tudo! Energia, mil! E vai contar aqui pra gente agora! Galíssima! Ana Castela! Anitta e Ana Castela juntas! Oi, oi pessoal! Tudo bom com vocês? Foi gravado e compartilhado nas redes sociais um vídeo! Na verdade, alguns vídeos ali da Anitta e Ana Castela juntas! E aí, meu amor! Muito obrigada! Imagina! Vai ser tão bacana! Olha! Vai lá! Meu cabelo! Vai me estragar? Ai! Você é tão linda, né? Olha lá! Nossa! Você é muito bonita! Você é muito bonita! Eu tô passada! E alta! E alta, né? Vai ser modelo! Que tudo! Amada! Vou drogar de roupa! Comer! Vou drogar de roupa! Eu juro por Deus! Mas eu vi que tá achando muito mesmo! Foi uma criança brincadeira! Graças a Deus! Rezão! Fez uma roda de oração! Como é que é pra parar junto e tacar ovo em cima da casa? Ah, é? É! Meu irmão fez uns negócios! Tem que botar ovo no negocinho! E aí, para! Eu acho que é pra parar ovo! Muito obrigada, tá? Imagina! Você é belíssima! Obrigada! Gente, Deus abençoe vocês, viu? Obrigada! A gente tá trabalhando no nosso vídeo! Nesta é sucesso! Eu tô muito feliz que você aceitou! Você é o sucesso demais do Brasil! O Brasil merece tudo! Energia, mil! E vai contar aqui pra gente! Belíssima! Ana Castela! Os internautas comentam que a Ana Castela fica toda emocionada e sem jeito quando ela encontra alguém ali que ela é fã, né? Algum artista que ela é fã e tem a oportunidade de conversar com outra grande artista, né? Que ela é uma grande artista, só que ela também é uma menina. Então, quando ela vê, conhece alguém que ela admira, que ela era fã quando era anônima, ela fica meio sem jeito. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo da opinião, eu quero muito saber! E aí E aí